BISNAGAS KIDS Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Oposições, parte 2, criado por BISNAGAS KIDS Este presente é grande Este presente é pequeno Esta tábua é fina Esta tábua é grossa Este halter é pesado Este halter é leve Este pote está vazio Este pote está cheio Este travesseiro é macio Este muro é duro Esta cenoura está inteira Esta cenoura está fatiada Esta caixa está fechada Esta caixa está aberta Este vaso está quebrado Este vaso está consertado Esta menina está seca Esta menina está molhada Este menino está limpo Este menino está sujo Este ambiente está claro Este ambiente está escuro Este menino agiu errado Este menino agiu certo E antes de terminarmos Se inscreva no canal E compartilhe este vídeo